Bom dia! Hoje é dia 5 de março de 2019. Essas são as gemas aqui, logo já vai virar botão. Então, agora saindo, hoje é dia 5 de março, março, abril, hoje seria um pouco, as que virão, digamos, vai vir próximo a maio aí, e outras gemas que estão engrossando. Então vai ser, como eu falava, vai ter uma floração bem tardia, que essas gemas estão engrossando aí, e logo ela já chega nesse estágio, quando ela está aí. Muito bom! Aqui é uma parte onde eu cortei todos os galhos adultos, praticamente, para a venda de mudas, que eu vendo direto nessa fileira, que é a que eu mais judiei. Aí são as bananeiras, se recuperando, aqui em Caxias do Sul, até onde não faz frio, é só para nós rirmos um pouco. Mas, enfim, muito contente com todas essas gemas que estão engrossando. Em breve, vamos ter mais uma floração aí, bem tardia. E você que está entrando agora no canal, que tiver interesse em mudas, mudas eu tenho à vontade. Tenho ainda uma disponibilidade para essa temporada aí, acima de 300 mil mudas. Aí, se você tem interesse em mudas, é só entrar em contato através dos fones que tem no vídeo. Que mudas pitaias pebe tem ainda. Olha uma mirinzinha aqui, ai voou, tinha uma abelha mirin. Elas são as últimas que vêm pegar o restinho de pólen que tem por aí. Esta é a terceira floração, digamos, de fundamento que está por vir. Frutas em formação. Aqui também tem gemas engrossando. Muito bom. Show de bola, né pessoal? Show de bola, né pessoal? Aí, se você quer genética que produz, aí é contigo, né? Como eu sempre falo em todos os vídeos, existem pitaias e pitaias, né? Vamos falar sério. E ao longo dos anos eu fui separando e fui plantando o que é mais produtivo, o que é mais resistente, o que vinga aí nas polinizações. As abelhas polinizam, ela é auto-fecundável. E é isso, né? Aqui eu dei uma assassinada nesses pés, tinha tanta muda em cima, eu dei uma tirada enorme. E como eu digo, quem quiser mudas... E aí pessoal? Será que isso aqui foi plantado ontem? O que vocês acham? Show de bola? Só para mostrar para vocês, os interessados em mudas, que mudas eu tenho aí. Podem ficar à vontade aí. Eu falo umas 300 mil calculando, mas eu tenho muito mais, né? Só para deixar vocês tranquilos, que não vai faltar muda para ninguém. Ela é muito produtiva. E o que faz isso também é essa adubação orgânica, né? Que é o que pitaya necessita. Show de bola, né gente? Mas é isso. Bom dia a todos vocês. Obrigado por assistir os meus vídeos. Tenham um bom dia. E tudo de bom.